A nossa equipe de reportagem encontra-se no Núcleo Assistencial Espírita Edo Mariani para falar sobre o projeto Família da Comunidade Espírita Caibarchutel que visa ajudar mulheres e seus filhos que estão em situação de vulnerabilidade social. Eu estou aqui com o Marcos Bassolli, que é secretário de divulgação aqui da Comunidade Espírita e ele tem mais informações. Marcos, como que funciona esse projeto da Família da Comunidade Espírita aqui, Caibarchutel? Qual é o trabalho que vocês desenvolvem aqui, antes da gente falar um pouquinho mais sobre como as pessoas podem participar? O projeto Família existe em Matão há mais de 22 anos e ele trabalha com essa educação do sentimento, esse fortalecimento dos vínculos familiares dessas famílias em vulnerabilidade social. Então a gente recebe essas mães, essas crianças e trabalha com eles durante sábado à tarde, das duas até às cinco, fazendo diversas oficinas. Então as mães vão fazer aqueles exercícios que vão ajudar elas a gerarem um pouco de renda, fazendo um ponto cruz, uma costura, um conceito de roupa. Aí as crianças também têm as atividades com elas, que são as oficinas de dança, de pintura, de informática, a educação física e também todos recebem aqueles ensinamentos de educação do sentimento, de educação moral cristã. E lembrando que é ecumênico, né? Qualquer pessoa de qualquer religião pode participar, né? Sim, sim. Aqui é um trabalho totalmente ecumênico. A gente recebe famílias de todas as religiões e o que a gente trabalha é a moral cristã dentro das oficinas. Durante o sábado, então, a gente se divide na primeira parte, das duas até às três e meia, nessas partes mais de fortalecimento dos vínculos familiares. Depois tem um almoço, uma merenda e, no fim da tarde, essas oficinas mais práticas, onde existe mais trabalho manual. No final do mês, as famílias que têm a suidade no programa, que comparecem com frequência, elas recebem uma cesta básica. E também, conforme a disponibilidade, nós temos um bazar, nós também doamos os calçados, as roupas que elas necessitem. E legal. Como que as pessoas podem participar? Como que as famílias podem estar procurando aqui a comunidade? A gente vai fazer, nesse sábado, dia 27, às duas horas da tarde, a triagem dessas famílias. Então, quem estiver interessado, quem se sentir público-alvo do programa, pode aparecer aqui no sábado, e que a gente vai fazer o cadastramento e vai fazer a triagem para participação. Se, por acaso, alguém estava com aquela resolução de, em 2016, se tornar um voluntário, também pode procurar e pode ajudar de inúmeras formas. Às vezes, a gente não imagina o potencial que a gente pode desenvolver em vários tipos de trabalho aqui no núcleo. Que legal. Tem também aí espaço para os voluntários, para as pessoas que querem ajudar. E, no sábado, quem quiser vir aqui, qual que é o endereço e o horário? Aqui fica na Avenida Caibar Chutel, 426, na Vila Santa Cruz. É na rua que fica atrás do bombeiro, no núcleo assistencial. É a do Mariani. A partir de que horário? A partir das duas da tarde. Ok. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a vocês por abrirem esse espaço. Muito obrigado. A gente aqui agradece. A TVM sempre está de portas abertas a ajudar as entidades aqui da nossa cidade. E você, se você estiver precisando, ou conhecer alguém que esteja precisando, é só comparecer, então, aqui na Comunidade Espírita, na Avenida Caibar Chutel, 426, atrás do Corpo de Bombeiros, a partir das duas horas, neste próximo sábado. Voltamos aos estúdios. E aí E aí E aí E aí